Fala pessoal, vim mostrar pra vocês os detalhes dessa camisa de goleiro do Palmeiras 2023 Camisa muito bonita, vamos pro unboxing e review dela, tá? Tem a continuada aqui no Zip Lock da Puma, padrão, tá? Uma camisa verde-limão, deixa eu focar aqui pra vocês É meio verde-limão, né? Nem chega a ser um verde-meio fluorescente Aqui os detalhes da Crefisa, vamos ver se o foco vai ajudar a gente aqui Detalhe da gola da camisa, detalhe do símbolo, em silk, silcado Puma também silcado, detalhe da etiqueta, perfeitinha Vamos lá Extra a camisa aberta pra vocês, tá? Pelo tecido ela tem esses desenhos aqui, tá? Que a Puma trouxe esse ano Ano passado já tinha trazido um desenho parecido, mas não é igual, tá? Aqui o detalhe da tecnologia da Puma Dry Cell, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês os detalhes do tecido Olha que bonito, olha que perfeito Um dry fit muito bom, tá? Mostrar aqui o verso pra vocês Mesma coisa, tá? Detalhe aqui da Crefisa, perfeitinho Acho que aqui vocês vão conseguir ver melhor a tecnologia do tecido, tá vendo? Um tecido respirável, muito bom mesmo, tá? Puma faz uns tecidos muito bons pra camisa Aqui o detalhe da etiqueta interna, perfeita Com o QR Code funcional Então assim, pessoal Detalhe aqui da costura da camisa, perfeita, tá? Outra manga Tudo perfeitinho, tá? Então assim, uma camisa de excelente qualidade, pessoal Muito boa mesmo, tá? Puma só faz camisa boa Qualquer dúvida chama a gente aí Os nossos contatos vão estar na descrição do vídeo Faça um orçamento com a gente Chama a gente no WhatsApp E é isso, tamo junto